E a gente abre a edição deste sábado mostrando que o fim de semana começou violento em Arasatuba, com o registro de mais um assassinato. O crime foi nesta madrugada por volta das 5 horas da manhã. Carlos Henrique Gonçalves, de 35 anos, foi baleado em frente a um bar no bairro Santana, zona norte de Arasatuba. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Testemunhas disseram à polícia que um motociclista passou pelo lugar e chamou pela vítima. Ao sair do estabelecimento, Carlos foi atingido por pelo menos 4 tiros. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi encontrado. O caso segue agora em investigação.